Fala galera, trazendo mais um vídeo aqui, dessa vez de hoje vamos trazer mais um vídeo de plantas versus homens 2, eclipse, então já deixa seu like, inscreve no canal se não for inscrito quem conseguiu receber todas as notificações. Bom, provavelmente hoje a gente vai fazer mais 4 fases, que nem foi nos últimos episódios, então vamos começar aqui pela fase 1-6, vamos ver essa menina aí pegando esses bonecos de palito aí, colocando no chão pra andar, o boneco de palito criou vida. Ai, opa, joia David, nós temos o problema, eu vou começar a traduzir esse negócio aqui de cá, então beleza, e nós temos o objetivo, nunca tenha mais do que 16 plantas, ok, simples, simples, tá, nós temos fogo, Ah, só os homens normais e camelo? Tá bom, tá de boa, isso aqui todo mundo passa essa fase? Todo mundo passa, vamos pegar o churado só, qual que foi a última defesa? Foi essa aqui, né, última plano que eu ganhei foi o boca de dragão, né, eu não vou usar ele não, vambora, porque o boca de dragão tá caro, tá 400 sóis, aí complica, né, jogo? Tá bom, e eu dei pausa, não é pra dar pausa? O outro problema é que a gente não tem como em cova, então a gente não consegue remover as lápis, esse é o único problema, né, então vamos lá, né, só tem uma onda, essa fase também é bem curtinha, então já vou plantar a mina aqui, mais um girassol. Bom, galera, provavelmente amanhã vai ter vídeo de Zelda e vídeo de Roblox, que dessa vez jogando o capítulo 3 de Pig, então amanhã não vai ter Eclipse, quarta vai ser Zelda e Eclipse, e aí, quinta vai ser Eclipse, e capítulo 7 do outro mapa de Roblox lá, né, o kit, que lançou também dois capítulos que eu tenho que gravar, olha que beleza, E aí, como lançar o capítulo, e como não vai lançar, então a gente vai fazendo só planto Zelda e Eclipse, vamos ver se nessa semana a gente consegue terminar a Zelda, eu acho que não, porque bota duas danjos, três na verdade, né, contando com a final, vamos ver, né, Vamos plantar aqui mais uma fulvomerangue, aqui embaixo eu vou explodir, beleza, eu vou tirar aquele girassol ali, que eu posso plantar mais três plantas, então eu vou plantar mais um girassol, mais uma geleriga, e com esse zumbi aqui eu acho que eu vou plantar mais uma fulvomerangue, vamos lá, girassol, é especial demais só aí que tá caro a fulvomerangue, Vamos tirar esse girassol aqui, colocar mais uma geleriga, meu Deus, ferrou, tá, não ferrou mais, beleza Ah, e nem viu o nome da fase, o nome da fase é Tiki Tip Up, eu não sei o que que é isso, ok, vamos botar, vamos tirar esses girassol aqui, tira esse resto aqui, né, Fulvomerangue, esses zumbis vão passar aqui, mas vai explodir O segredo desse jogo é você tem que usar uma estratégia, tem que usar estratégia boa, se você usar a estratégia certa, você passa todas as fases de primeira, nem precisa ficar perdendo, não Então beleza Essa música é bem calma, bem calminha Vocês tão louca pro próximo mundo, né galera, relaxa, provavelmente no próximo episódio a gente vai começar um novo mundo Rapaz, olha o tanto de fogo, já, já era, já era, tá quase a hora final Falta muito sol, né galera, vamos tirar todos os girassols e vamos colocar aqui o Fulvomerangue Pã, 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 pã Beleza, agora a onda final, tem que tá cuidado aqui, pode vir uns 15 milhões de zumbis, aí ferrou Nossa Muita gente E já era, passamos, bem simples, vamos ver Joga a tireja Tá, ela não buga, aqui tem no Plants vs. Homens 2 do original Pã Ah, falta 4 fases, tem que completar fase 1-1 Ah, meus olhos, o David doidão falou Próxima fase, next level E vai dar anúncio? Não, acho que esse mod aqui não dá anúncio, isso que é a melhor parte Vamos ver qual vai ser o próximo desafio, né Tá, o Zubão tá falando agora Ok Ai, meu Deus Produza pelo menos 4 mil sóis Produzir, produzir Ih, rap Meu Deus, tem devorador aí, dá pra complicar Vamos, é a mesma estratégia Tá funcionando, vamos lá Ai, ai, vamos lá Sunfield Tanto que a Penny falou ali, é melhor a gente plantar duas filas, duas colunas de girassol, né Então é isso que a gente vai fazer, que aqui a gente não tem mais clínica Ih, a fase é longa, duas ondas Então vamos lá A gente consegue passar, não tem problema não, a gente consegue, bem simples Uma coisa também que eu não gosto muito, não, eu não gosto muito Gente, só uma coisa que eu não gosto muito do jogo Que é, esse jogo tem muitas fases normais Não tem, assim, muitas fases de desafio, tipo, Plans Press 1 ou 2 original Tem bastante fase de desafio nos mundos Tipo, você passar uma fase, você passar outra fase normal Depois vai vir uma fase de desafio e é assim Só nesse mod aqui, basicamente é duas fases seguidas normais Depois uma de desafio Assim, velho, essa aqui é de desafio, né Mas, assim, mais pra frente nos mundos, assim, a maioria das fases é tipo Normal, assim, não maioria São, assim, duas seguidas, assim A única coisa que eu não gosto muito desse jogo, né Mas, tirando isso, esse jogo é perfeito Ih, rapaz, tem muito zumbi Já explodi três de uma vez ali Deixa eu plantar mais girassol Que eu produzi 1.200 Fluvomerang Mais um girassol Aqui embaixo tá passando Beleza, mais uma fluvomerang Tá, vamos colocar mais uma noz Plantei o girassol errado porque eu sou inteligente Muito inteligente E essa lapte aqui tá atrapalhando demais Tá, produzindo 2.000 Ainda falta muito ainda E aqui no meio tá passando Esse zumbinho aqui Morreu o zumbinho Rapaz Morreu tanto de zumbinho E zumbis normais, né Mas isso não é um problema O problema meu é ali, ó Tem que produzir os sóis Vamos plantar muito girassol Porque tem que produzir Sóis a cada um segundo Já foi a primeira onda Pensava que demorar mais Eu vou plantar mais planta de ataque Será que eu planto? Será que é uma boa ideia? Porque eu tenho que produzir Você vê que eu produzi aqui 3.000 Então vamos plantar mais gilerviga Vamos lá, gilerviga Depois que passa essa fase A gente ganha uma planta nova, né Que eu vi ali no mapa Produzimos 4.000 sóis Boa Agora é só passar a fase Matar esses 3 baldes aqui Juntinho Ih, rapaz Olha o devorador ali, galera Olha o devorador Percebe ali no braço Que ele tá segurando um Um negócio que ele bate ali Que nem sei o que que é isso Você vai perceber Que vai aparecer um macho Tipo um corativo nele ali No braço Que ele tá segurando Esse negócio que bate Que esmaga as plantas Preste atenção Fica presta atenção Meu Deus Ali, galera Apareceu bem aqui, ó Tá vendo onde tem a pá? Aqui, ó Onde tô colocando a pá Aqui, tá vendo que Bem aqui, ó Bem aqui Isso é bem interessante Isso vai dar Vai dar pra beber melhor Nos outros devoradores Dos outros mundos Mas Tá quase a onda final Meu Deus Mas o devorador Não vai morrer, não? Parece um bem na testa Aqui também, né Morreu Trolei o devorador Beleza Onda final Aqui Tem mais um devorador E esse aí Eu vou explodir Se eu vou dar mole Não, eu vou explodir Beleza Mais uma Fulvo Merangue GG, né Agora só o devorador E já era Passamos E GG, né Eu sabia que a gente ganhou Uma planta nova Ganhamos a Dupler Viga GG, né Bota três fases Três fases Três fases Beleza Beleza Repeater Nome inglês Vamos lá Próxima fase Acho que a próxima fase É uma fase É uma fase que vai ter Algum objetivo Desafio Vamos ver Vamos ver Ah, outro desafio De plantas Vindo na estrela Na estrela Falei bonito Estrela Então beleza Então podemos escolher Nossas plantas Então as plantas Vão vir automáticas Começamos com a nova planta Triper Viga Nome da fase Vai ter um monte de lápis Vou plantar A mina No meio Então vamos lá Tem duas zonas Nessa fase Eu gosto dessas fases Aqui De plantas Automáticas Nós Eu vou plantar ali Porque Bota a mina Esses zumbis Aqui no meio Já era Já vai morrer Beleza Mais uma Disparabilha Ah tá Eu coloquei Bem a hora certa Ali a nós Aqui tá bem simples Daqui a pouco Vai começar a complicar Vamos plantar Uma mina aqui Porque esse balde Aqui Não morre tão fácil Não Deixa eu tentar Fazer um truque aqui Eu não sei se eu consegui Vamos ver Como a mina amar Olha ali Um zumbi novo Um zumbi Sarkoff Um zumbi que tem no jogo Original também Não é novidade Os zumbis novos Aparecem Acho que a parte Os zumbis novos Acho que só aparece Lá pra frente do jogo Nessas primeiras partes Dos primeiros Mundos Não aparece não Pelo que eu sei Pelo que eu sei Mas vamos ver Bom Mais Opa Dei pausa Aqui no jogo Sem querer As últimas Jovem Nossa defesa Tá Bonitinha Tempestade De areia Eita Nós Foi quase A primeira onda Nossa É muito ervilha Eu vou plantar Muito ervilha É muito ervilha Isso aqui vai Sartando o vídeo É muito ervilha Só quero plantar Mais cinco fileiras Aqui ó Tá Vai vir a primeira onda Dos zumbis Vou plantar Na frente Essa noz aqui Olha o devorador Vamos segurar ele Nossa galera Eu vou Isso aqui é a thumb Aí Boa Bonitão Beleza Esse devorador Aqui Calma Esse devorador Aqui Meu Deus do céu Então beleza Continuando aqui Segura Esse devorador Esse devorador Aqui tá passando Meu Deus Nossa Aqui tá passando Galera Meu Deus Ferrou Vou plantar A batanamina Ali Vamos torcer Arma logo Batanamina Olha Tem 15 zumbis Aqui Não 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 Tá Eu vou deixar Passar Vou deixar Passar Vou deixar Passar Falou Perdi o contador de grama, tempestade de areia. E tá vendo outro devorador? Ah, esse devorador tem que segurar eles. Tem que segurar. Mano, essa fase aqui já pica um pouquinho, hein? Só que não tem poder. Não tem adubo, não tem nada. Tem que jogar na raça, ó. A raça. E jogar estilo plans versus homens 1. Plans versus homens 1 não tem nada. Não tem poder, não tem adubo, não tem nada pra ajudar. Vamos lá, me dá uma outra gelebinha pra trás desse garganta ali, porque o zumbinho comeu minha gelebinha. Meu Deus, planta aqui, mas nós. Matou o devorador. Yes! Tempestade de areia. Ok. Segura aqui esses zumbis aqui que tá passando. E tá quase a onda final. Falta um pouquinho só. Nossa, mas tem uma galera ali. Tá, vamos esperar aqui. Boa! A onda final, né? É a onda final. Mas bem difícil até. Bem difícil. Perdi um control de grama, mas que porte passamos. Na verdade, ainda não, né? Tem que, tem que, tem que eu deixei pelo menos essa fila aqui que eu perdi o control de grama. Beleza. Agora a fase tá ganhando. Vamos ver, né? Esse monte de zumbi aqui eu vou tentar colocar aqui uma batata mina. Eu acho que como eu ganhei a batata mina, eu falo batata mina primitiva. Até que eu tô mais acostumado a falar batata mina primitiva. O ruim desse jogo é a batata mina primitiva. Não é bom nesse jogo. Vocês vão ver como a gente chegar lá pra ganhar ela. Soltou o devorador ali em cima e o zumbi aqui de baixo que morreu. Xê, xê. Boa. Ganhou só um saco de moeda. Mas deu muita moeda, né? 100. Ficou 8 mil. Errou. Ó. Tá passando um caminho aqui. Eu recomendo não gastar dinheiro agora. Não gasta dinheiro. Não gasta dinheiro. Gasta dinheiro só mais pra frente. Você vai ver. Vocês vão ver a parte que eu vou gastar dinheiro. Vocês vão ver. Mas vamos agora fazer a última fase agora que a gente vai fazer nesse episódio. Caraca. Olha o tanto de mina. Usar as plantas pra vencer. Tem que usar as plantas pra vencer. Beleza. Oh. Olha só quem voltou. Sobreviva o ataque dos zumbis com a marorina com as plantas preta e minadas. Ok. E tem umas... Por que que tem tetamina aí nesse gramado aí? Ah, tá. Tá. Vamos ver as plantas... Mine e T-Mine. Of T-Mine em nome da fase. Tá. O nome... As plantas que o jogo me deu foi o girassol, gelervilha e duas nozes, tá? Subipa. Bom, esse zumbi vai morrer sozinho mesmo. Aí imagina, a mina explode, aí no final da fase eu perco. Aí é chacanagem. Beleza. Mano, esse traje aí da gelervia é maneiro. É muito maneiro, velho. É muito maneiro. Beleza. Gelervilha. Eu vou... Eu não vou colocar nozes, não. Vou colocar... Vou ficar colando... Colocando. Quando eu tenho que parar com isso. Eu tenho que parar com isso, tá? Planta essa gelervilha aqui. Aliás, eu esqueci de falar. É o Discord na descrição. Descordo. Descordo. Beleza. Vamos aproveitar que nós temos muitos de girassol. Vamos plantar mais gelervilha. Tá, eu tô vendo que essa fase aqui vai ser bem rápida e curta. Beleza. Vamos plantar umas nozes aqui onde nasce filhos onde não tem mina. Nossa, o tanto de sol. Beleza. Ali em cima morre de boa. daqui vai precisar na mina não. Vou colocar nós mesmo assim. Vamos começar a plantar mais gelervilha, mais uma fila. Em cima morreu. Uma coisa interessante nesse jogo aqui, as fases de planta determinada no Plants vs. 2 original, ele tem a música que termina a fase anterior, que é a música Ultimate Battle, o nome da música, né? Aqui, nesse jogo aqui, as músicas são de minigame. É a mesma música das fases em planta em perigo. Ah, eu também assim. Prefiro ir na outra música. Mas tudo bem, isso aqui também é boa. Todas as músicas de jogo, aliás, são muito boas. Beleza, agora eu seguro um corte. Tá quase acabando a fase. O início é sempre bem simples, né, galera? Eu tenho certeza que vocês vão rir na minha cara nos comentários quando a gente chegar nas fases mais difíceis. Meu Deus do céu, muito zumbi. Tem que começar plantando muito choração. Olha aí, mas tá quase na onda final. Beleza. Olha a onda final, hein? Final wave. muito fácil. Muito fácil. Muito fácil. Muito fácil. Boa! Passamos. E ganhamos o alface bag. Beleza. Custa zero. Tá custando o mesmo custo de dinheiro, né, no jogo original. Beleza, alface bag. Vamos ver aqui no jardim, que eu nem fui no início, acho que cresceu aquela margarida lá, aquela calêndora. Cresceu. Beleza. Deixa eu plantar, pegar aqui, né, a grana, porque a grana é minha. E ela dá, por alguma razão, a calêndora ali dá dinheiro. Você tem que ter uma planta que dá dinheiro, né? Imagina se essa planta fosse existir na vida real, aí seria facilitar a vida de todo mundo. Mas, bom, galera. Bom, no próximo episódio, provavelmente, a gente vai terminar a primeira parte do Egito Antigo, concluindo essa missão aqui, ó. Finaliza a parte do Egito Antigo. Ih, calma aí, o que é essa fase gante? Vamos descobrir no próximo episódio. Se você gostou desse vídeo, inscreve no canal se ainda não for inscrito, clique no sininho para receber todas as notificações, deixe seu like e tchau.